Muito bom dia a todos, vídeo boletim ondas do sul, como vocês podem ver, aqueles dias em que as imagens dispensam os comentários, dia de outside, outside rolando com boas ondas hoje aqui na costa gaúcha, corrente sul fraca, a moderada é no outside, dá pra entrar tranquilamente pelo cantinho da plataforma, canal funcionando e belo dia de sol aqui na costa gaúcha. As ondas quebram com média de 1 metro, algumas séries um pouco maiores lá no outside, com intervalo de 10 a 11 segundos, tempo de sol, água 20 graus. Para maiores informações, acompanhe ao vivo, basta abrir essa janela de frente para o mar, ondasdossul.com.br, lembrando a todos que esse vídeo boletim conta com o apoio de Bilabong, WebSul Telecomunicações, Dado Beer e Filadélfia Sushi. Promoções aqui na Paradouro Ondas do Sul, traga sua roupa semi nova, vale como parte de pagamento na roupa nova, camisetas a partir de R$ 35,00, tênis a partir de R$ 99,00, tênis top e também toda a linha Vans agora que você encontra no Paradouro Ondas do Sul. Loja toda em liquidação, entre em contato com a gente pelo 99574-2574 e confira todas as promoções, também baixa o aplicativo agora para iOS e Android e tenha todas as câmeras do site Ondas do Sul na palma da sua mão. Um belo dia abençoado a todos e até o boletim da tarde. Obrigado.